Galera e mais uma oportunidade aqui no canal, quero mostrar como você alterar o toque do seu Moto G9 Power Bora lá aprender mais um procedimento aqui no canal Você vai acessar as configurações do seu dispositivo Você entra nas configurações, basta você descer e vir aqui nessa opção som e vibração Você vai clicar nessa opção aqui, beleza? Chegando nessa tela pessoal, lá em cima você tem os volumes das mídias E descendo para baixo, você vindo aqui em avançado Aí você desce, desce E aqui você tem os toques, temos toque do telefone, chip 1 E temos chip 2 e som nas notificações e o do alarme ali mais abaixo E aqui galera é o seguinte, para você mudar o toque de 1 Tem todos os toques, chamada 1, moto, 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 né? Está tudo com esse som, moto Para você alterar, basta você clicar, tipo aqui, chip 1, quero alterar o toque Então clique Aqui você vai escolher sons Desta vez, no seu caso, quando você clicar já vai aparecer assim, certo? Essa lista aqui de toques E aqui galera, basta você escolher o toque que você gostar Certo? Vou baixar aqui um pouco o volume Não vai baixar não, é? Deixa eu ver aqui Vou tocar no... Opa, está aí galera E aqui você escolhe os toques que você quiser E é só clicar em OK Pronto Ele adicionou esse toque aqui, beleza? Caso você queira escolher um som, um áudio do seu telefone É só você, quando vir aqui Quando aparecer isso aqui Você vai descer aqui e vai clicar aqui Adicionar toque Basta você clicar aqui Ele vem para as passas do seu dispositivo Onde você vai clicar aqui Vai vir no seu telefone aqui Moto G9 Power Dá um clique E aqui você procura o áudio que você quer estar colocando Como toque Certo? Quando você adicionar pessoal Esse áudio Ele vai aparecer nessa lista Aí basta você selecionar ele Certo? E aí ele fica como toque Aqui no seu dispositivo E você pode fazer o mesmo processo Para o chip 2 Caso você queira alterar o som das notificações também É a mesma coisa Certo? É só você escolher E igualmente aí Para o alarme Caso você queira Você pode Aqui é o mesmo processo Que você faz no primeiro Você pode fazer Por chip 2 Por notificação É a mesma coisa Clicou E escolhe o toque E pronto Certo? É basicamente isso galera O vídeo de hoje Espero que tenham gostado Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau